Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no sofá, já coloquei o sofá aqui na área e eu vou trazer uma dica bem legal pra você limpar o sofá bem rápido e prático. Então vem comigo! Vou mostrar meu sofá, que ele tá aqui fora, ó, ele tá com umas manchinhas assim, ó, e tá meio sujo. Vou mostrar ali atrás também. Aqui assim, ó. Então eu peguei um pano que não é totalmente branco, tá? É uma fronha minha velhinha, que tá mais clarinha. A tampa de uma panela, água oxigenada, vou fazer a misturinha e vou mostrar pra vocês como é facinho de limpar. E não vai molhar, sabe? Deixar super molhado. Então ele vai ficar limpinho e eu já vou poder deixar na sala já, pessoal. Então pessoal, vou colocar a água. A minha água tá um pouquinho morninha, tá? Vou colocar um pouquinho de amassante concentrado, meia tampinha só, pra dar um cheirinho, né? Eu vou colocar umas três colheres de vinagre de álcool. Olha isso. Umas, umas três de detergente. Uma, duas, três de detergente. Já vou mexer aqui. E agora, pessoal, vamos colocar duas colheres de bicarbonato. É isso mesmo. Duas colheres de bicarbonato. Uma, duas. Agora vamos lá limpar o nosso sofá. Ah, pessoal, esqueci de mostrar pra vocês, ó. Uma colher de água oxigenada, viu? Esqueci de mostrar. Agora eu vou pegar aquele pano que eu falei pra vocês e vou colocar aqui, né? Aí a gente vai torcer ele, né? Torcer. E agora eu vou colocar aqui, assim, né? Assim. Vamos colocar assim. Aqui. E aqui, né, gente? Ah, isso. Agora vamos, ó. Vamos passar. Você passa em todo o sofá. Eu já vou mostrar pra vocês. Aí eu vou mostrar pra vocês. Sai sujeira ou não? Será que vai sair sujeira, Andressa? Eu acho que vai. Olha só. Você está esfregando assim. Olha aqui. Nossa. Olha a sujeira que sai. Está vendo, gente? Aí você esfrega em tudo, assim, ó. É bom que ele vai ficar bem cheiroso. É, ele vai ficar cheiroso, vai ficar limpinho e não vai ficar molhado. Esse é o mais interessante ainda. Olha isso. Olha. Aí você tira de novo. Tira de novo, gente. E olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Está vendo? Que isso. Então, é só você fazer assim, colocar, lavar de novo o pano. A gente vai lavar de novo o pano aqui, ó. E vamos pra outra etapa, tá? Aí tá limpinho. Agora vamos colocar de novo a tampa aqui. Aqui de novo amarrar. Faz o procedimento até terminar todo o sofá. Aqui ó. Vamos desse lado agora. Ó. Eu acho que vai ficar lindo. Você vai estar engenizando o teu sofá. E vai estar tirando o cheiro ruim. Porque a gente... Os ácaros, né? As bactérias, tudinho, pessoal. Ele vai ficar bem cheiroso. Ele vai ficar bem cheiroso. Olha isso. Tem que sair a sujeira, né? Sai toda a craca, gente. Vem aqui em cima aqui, André. Esse aqui, ó. Com braço, né? Olha aí. Vou tirar aqui de novo. Vou mostrar pra vocês, tá? Você pode fazer todo o procedimento assim, ó. Vocês vão ver. Que vai ter um grande resultado. Então, eu espero muito que você tenha gostado dessa dica. Ó. Você pode pegar o pano assim pra mim passar, ó. Ele vai ficar limpinho. Olha lá como é que ficou já, ó. Bem limpinho e cheiroso, tá? Pessoal. Então, até o próximo vídeo. Até a próxima dica. Que Deus abençoe, gente, todos. Tchau. Tchau. Se você quiser colocar um pouquinho no sol, você pode, tá? Deixei um pouquinho no sol e olha só que limpinho. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri